Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Hoje gente, eu vou estar fazendo uma vitamina de banana com maçã e ameixa, tá? Aqui eu vou estar utilizando duas maçãs, eu já lavei ela, vou usar com a casca e tudo, viu? E três bananas nanica e seis ameixas. Eu vou cortar as frutas aqui, daqui a pouco eu volto. Olha, já cortei, coloquei aqui dentro. Agora gente, o açúcar é a gosto, tá? Eu vou estar utilizando, porque a banana está bem docinha e a maçã, eu vou usar só três colheres de açúcar, tá? E aqui, eu estou usando a ameixa sem caroço, ó. Se tiver o caroço, vocês tiram, não batem junto não, tá? Usei seis. Agora eu vou bater, daqui a pouco eu volto. Já bati, bati ele por dois minutos, tá gente? Agora vamos provar. Hum, uma delícia, gostoso, muito bom, gente. Muito bom. Façam. Desde já eu agradeço a todos, o meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Compartilhe. Um grande beijo do canal Cleo Nunes. Se cuide, se puder, fique em casa. Fiquem todos em paz, gente.